Tá chegando o verão e é aquela hora que a gente precisa começar a se arrumar, se a gente quiser estar bonitona na praia em dezembro, janeiro. Eu tô aqui ao lado da Luciana, esteticista, que vai contar pra gente as dicas de verão, o que a gente precisa fazer pra chegar no verão inteira. A principal dica que eu dou em casa pra já começar é tomar muita água, muita água mesmo, não esquecer, alimentação, focar na alimentação, não precisa ser aquela regrada de tirar tudo, mas melhorar ela, comer nas horas certas e depois vir aqui na estética. Começar a vir já na estética e não deixar pra última hora, porque senão o efeito vai vir depois que o verão passar. Aqui eu tenho diversos tratamentos, né? Inclusive o ozônio que tá em alta, a lipo de ozônio, que serve pra gordura, flacidez, celulite. Tem a enzima, que é a lipoenzimática, sem agulha, por pressão. O ozônio é um tratamento muito tranquilo, porque ele é um centímetro só de agulha, então é tranquilo de fazer e dá muito resultado. A lipoenzimática, a crio de placas também, que é um carro-chefe aqui. E os coringas, que são as massagens com as mãos, drenagem linfática, a drenagem pós-operatória, pra quem quer já ir pra cirurgia, a modeladora, a redutora, bambu, pantala. Então aqui é o lugar certo pra se cuidar. Todos esses tratamentos são pra aquelas gordurinhas que não saem de jeito nenhum, né? Exatamente, é aquela gordura que faz caminhada, faz dieta, vai na academia e não resolve, é o localizado. E a pessoa ajudando, fazendo atividade física, nem que seja uma caminhada pra ajudar no resultado aqui comigo. Bom, tratamento na pele a gente faz muito durante o inverno, mas tem também tratamento no rosto que a gente pode fazer no verão? Sim, olha, aqui tá em alta harmonização, preenchimento, rinodermomodelação, preenchimento labial, efeito botox, que é sem agulha, que não paralisa, mas já dá aquele up na pele, limpeza de pele, que pode fazer o ano inteiro. Então me dá até o Instagram pro pessoal seguir você lá. Sim, arroba Luciana Costa Estética e Massagem. Agora nós estamos na loja Pachimina, aqui de Campos, que traz a beleza, a moda para a mulher. Eu tô aqui com a Andressa. Andressa, a loja tá linda, parabéns. Obrigada, Malu, muito obrigada. Muita cor agora, né? Sim, esse verão ele vem proporcionar pra gente mais alegria, né? Depois de tudo que passamos com a pandemia, então as cores elas vieram mais vibrantes, mais alegres. No entanto, o verão ele é inspirado na natureza. Se você for observar, a natureza ela é assim, né? Ela é mais viva, então você vê as cores mais vibrantes, né? Que nos traz mais esse momento mais de alegria mesmo. Uma outra tendência muito forte que tá chegando é o conforto, né? É a roupa mais larga, ela é colorida e gostosa, né? Exatamente. Por conta, como nós falamos, da pandemia, as pessoas vêm, teve o lockdown, as pessoas tiveram que se adaptar, trabalhar em casa. Aí começaram a gostar dessa moda mais confortável. Hoje se usa muito uma roupa, por exemplo, uma roupa de alfaiataria, uma calça de alfaiataria, um blazer com tênis, que também traz o conforto. E a calça de alfaiataria é mais soltinha, as pantalonas, com as calças mais amplas. O que também veio muito forte também, Malu, foi os conjuntos confi, que é os conjuntos mais confortáveis de malha, algodão, mas com uma proposta bem arrumada, que você pode usar com salto, pode jogar um blazer e pode jogar com tênis também para um final de semana, algo também mais casual também. E as cores que estão assim, mais em alta? Então, uma das cores que está super em alta, que eu quis até destacar, até fiz a vitrine nossa, que é os tons de verde. O verde veio assim para dominar agora essa nova estação. Então, começando desde os tons pastéis, que é os tons dos verdes mais clarinhos, que é o verde hortelã, o verde lima, que é esse tonzinho que eu estou vestida, até o verde neon, que é aquele verde mais vibrante, mais alegre. Então, assim, e o verde você pode combinar com diversas cores. Para quem gosta do mais clássico, pode estar jogando um branco, um areia, um azul marinho, um pretinho básico. Agora, para quem já quer uma cor mais alegre, você pode estar jogando, por exemplo, um lavanda. Esse tom com verde, por exemplo, ele fica lindo. A gente nem imagina, mas você coloca até um verde neon aqui, fica lindo. Então, assim, é uma cor também, é uma tendência que vai estar muito forte. Enfim, a moda é algo assim, você faz a sua moda, né? Hoje não tem mais aquela questão, assim, ah, é social. Só tem que usar o social para trabalhar. Não, você pode usar, por exemplo, um blazer com jeans, um jeans bem despojados, que são o ad-leg que está em alto, aquele jeans que é pantalona. Você pode jogar com tênis, pode jogar com salto. Então, o vestido, são vestidos, assim, mais arrumados, você pode jogar com tênis. Está se usando muito, que é a linha Conv, que a gente começou falando sobre ela, que está super em alta, Malu. Bom, para finalizar, vamos falar da loja. Aqui você tem roupa para qualquer ocasião? Sim, qualquer ocasião. A gente tem para o dia a dia, para você poder ir para o dia a dia, ir para o trabalho mais arrumado. Tem aquela que também quer andar mais no conforto também, que são arrumados, mas são confortáveis. Se você quiser também uma ocasião mais especial, um casamento, uma festa, um aniversário, nós temos também. Nós trabalhamos com uma numeração hoje, Malu, que vai desde o P, que veste 36, até o 50, que é o tamanho plus size. E eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar novidades. A moda é legal por isso, ela está sempre inovando. E lembrando também dos acessórios, viu, Malu? Tem os acessórios que vão vindo muito fortes, que são as bolsas, os brincos, as correntes, os colares. E também que vai fazer implementar nesse conjunto de cores, que vai vir agora na nova estação. Então, gente, se vier a Campos, dá uma passadinha aqui na Pachimina. E aí, você gostou da nossa viagem a Campos do Jordão? Agora eu quero agradecer a todos os parceiros que nos receberam com muito carinho e, em especial, a assessora de imprensa Débora Marriê, que foi quem organizou a nossa viagem. O nosso muito obrigada de todo o coração. Semana que vem tem mais uma Luvisita e eu espero você. Até lá!